O acidente ocorreu por volta das 7 horas da noite, envolvendo um Ford Focus preto que seguia sentido Poços Campestre e um Corsa que seguia na direção contrária. Testemunhas disseram que o Corsa perdeu o controle e invadiu a pista. Com a colisão frontal, os carros ficaram praticamente destruídos. Quatro pessoas que estavam no veículo prata tiveram escoriações. Já o motorista do outro carro teve fratura no fêmur. Algumas partes do veículo se soltaram com a força do impacto. O sargento do Corpo de Bombeiros fala do atendimento às vítimas. Já tinham algumas sendo atendidas pelas viaturas de Campestre, duas ambulâncias já no local, uma de Campestre e uma de Bandeira do Sul. A viatura do SAMU também auxiliou no socorro às vítimas e a nossa viatura levou duas vítimas. As demais viaturas, cada uma levou uma vítima. Márcia Joaneiro Gonçalves, 23 anos, Marcela Gomes, 21, Ilma Helena Ramos, 49, Luciene de Cássia Lúcio, 22, estavam no carro prata. E o motorista José Martins Siqueira Neto, 34 anos, estava sozinho no outro veículo que seguia na direção contrária. Nenhuma das vítimas corre risco de morte. O estado de todos inspira cuidados, principalmente do motorista do Ford Focus, que está com trauma de fêmur. Todos eles foram encaminhados aos hospitais da região, sendo que três foram para a policlínica e três, os mais graves, três foram para a Santa Casa. Obrigado. 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 Obrigado.